Bom, boa noite, tava aqui descansando aqui em casa, minha esposa vendo televisão e soube agora aí do cara aí que tá falando besteirinha aí de mim, só deixar claro uma coisa Tive dois contatos com esse cara na minha vida, nunca, nunca fui na minha vida de ficar ligando para homem algum, ainda mais um cara que eu mal conheço, não sei o nome do pai, do filho, da mulher, não sei o que ele faz da vida realmente, entendeu? Foi uma vez na minha casa, me pediram várias vezes que eu o apoiasse e eu não fiz, ofereceu dinheiro ao Tiago Asmar para que me levasse para apoiar ele e eu não fui, porque graças a Deus eu trabalho, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso me vender, eu não preciso de lugar em conselho do Vasco, eu não preciso de diretoria, eu não preciso de porra nenhuma do Vasco, agora, bom, eu defendo o Vasco e nessas minhas defesas do Vasco eu falo as verdades, verdade às vezes dói e quem não tem controle, que é um total descontrolado esse rapaz, para ficar falando besteira de mim, entendeu? Besteira, claro que falando besteira, por internet, o caralho, porra, se eu espirrar, ele mija, então, na minha frente não vai falar, se eu espirrar, ele mija, mija nas calças, nunca viu no Vasco, nunca posou no Vasco, sempre soube dele no Vasco, por mover contra o clube, penhorar São Januário, entendeu? Não tem preparo nenhum, não tem preparo nenhum e eu vou falar uma para vocês, quando saiu no Anselmo Góes, uma matéria, falando sobre o pessoal do Catar, que o Sheik estaria para fazer um investimento aqui no Brasil, através, saiu através da notícia, através do Rodrigo Maia, aí, o Pinóquio, o Pinóquio, o mais novo Pinóquio de São Januário, foi surfar na onda, só que mal ele sabe, que aquele contato que tinha sido feito com o Sheik, foi através do Max Lopes, o Max Lopes fez aquele contato sim, e o cara, que é o cara da América Latina, que representa o Sheik, a Qatar Airways, o cara vive em Buenos Aires, na casa do Max Lopes, que hoje vive na Itália, então, ele pegou e usou aquilo para falar que estava trazendo, não traz nada, não traz nada, é tudo conversa, é tudo conversa de Araque, se fosse Vascaíno quisesse ajudar o Vasco, pegava o dinheiro e botava hoje no Vasco, é tudo causada, tudo causada, um cara que, porra, ficou atrás de mim, me mandou um cara que eu até gosto pra caralho dele, ficou meu amigo, o boneco, respeito como Vascaíno, ia lá na minha loja, porra, o doutor Álvaro Chaves, meu amigo, todo mundo ia atrás de mim, por intermédio dele, meu amigo e irmão Henrique César, porra, vai apoiar ele e tal, os meus amigos que, porra, trabalharam na segurança do Vasco, todos me ligando, porra, vai apoiar ele, vai apoiar ele, não apoiei, não apoio e não vou apoiar nunca, nunca, você piorou seu januário, entendeu, você, entendeu, processou o Vasco inúmeras vezes, e eu tenho respaldo pra falar disso, porque o meu sogro é advogado, botafoguense, e por várias vezes na vida, pode processar o Botafogo e nunca moveu contra o clube que ele ama, então, vai ficar falando besteirinha em internet de mim, até agora eu te respeitei como homem, agora, se eu te encontrar no meio da rua, tu vai ter que falar o que tu tá falando na internet pra mim, tu vai mijar nas calças, e uma, que eu não posso nem fazer nada contigo, sabe por quê? porque você deve ter três vezes menos o meu peso, entendeu, um espirro meu, tu mijar nas calças, entendeu, e porra, e eu não sou um cara violento, você já sabe disso, agora, não pensa que vai ficar falando, mandando palavrãozinho, não vai não, não vai não, uma, você nunca pisou em seu januário, aí por que deu 50 mil pro CT? você humilhou os funcionários do Vasco, na frente do Vasco, você humilhou os funcionários do Vasco, ali você mostrou exatamente a pessoa que você é, despreparado emocionalmente, entendeu, você, entendeu, não é sujeito homem, porque eu jamais eu xingo ninguém por internet, se eu um dia tiver que te xingar, eu vou te xingar olhando na tua cara, que isso é atitude de homem, então, você se quiser me encontrar agora, nesse exato momento, eu tô aqui na península, vem aqui, eu quero que eu vá na tua casa, aí tu me xinga na porta da tua casa, mostra aí que tu é valentão, não é, tu mija nas calças, irmão, entendeu, então para de bancar o que tu não é, entendeu, e outra, e outra, eu tô aqui com a minha mulher, meu negócio é mulher, entendeu, esse papo aí, comigo não cola, eu respeito, eu respeito quem gosta, mas comigo não, entendeu, tá ligado no papo? Então, meu irmão, aprende a respeitar os outros, como eu te respeitei até hoje, e se eu entrei e vou entrar de sola, a vida toda, não é contra você não, é contra qualquer um que mova qualquer coisa contra o clube de regatas Vasco da Gama, acha bonitinho, torcedor falando sócio zero, torcedor falando desassocia, acha bonitinho, contratam um goleiro, já vão botando o dedo que o goleiro é ruim, pô, irmão, presta atenção, rapaz, tu acha que eu fiz alguma coisa no Vasco algum dia, pensando em lucrar qualquer coisa? Tu já me conhece bem, tu sabe da minha história, eu te respeito, agora você me induziu aí, como se eu tivesse alguma vantagem em qualquer coisa de Bruno César, de quem fosse, trouxe todos que trouxe, por amor ao Vasco, Maxi Lopes, Leandro Castanho, o próprio Bruno César, sem levar vantagem em nada, todo mundo me conhece, entendeu? Agora, eu sou um homem de palavra verdadeira, as pessoas do Vasco aprenderam a me conhecer, contrata uma porrada de robô, fica entrando aqui, tá ficando feio, porra, entendeu? Aí eu vou ver nenhum seguidor querendo me dar lição de moral, porra, não existe, porra, mijar nas calças, esses aí, quando tu encontra de frente, mijar nas calças, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou perder tempo contigo, porra, pra mim tu é só um espiro de pica, irmão, porra, cresce mais um pouquinho pra tu tirar alguma braba comigo, valeu? E aí Obrigado.